Olá, Toninho, está tudo bem, gente? Olha, começar o show aqui, viu? Começando aqui a pouco o show do Geórgia e Carolina. Bacana! Galera, estou aqui em Porto Galê mais uma vez à noite. Vou mostrar hoje o movimento à noite de Porto Galê. E hoje tem abraço para vocês, para quem pediu abraço. Logo mais vai ter abraço para a galerinha aí. Muito legal. Só aqui o tererê, o tererê. Show de bola, viu, gente? Então hoje eu vou mostrar Porto à noite para você. Você que está vindo para Porto, muito bem-vindo. Aproveite-se bastante esse local maravilhoso. Vai começar aqui o show do Geórgia e Carolina, galera. Fica no videone. Let's go! Carolina foi com o sangue. Carolina foi com o sangue. Carolina foi com o sangue. Horário, Nildo, que começa o show da Carolina e o Geórgia. 7 horas, 7 e meia, gente. 7 e meia da noite começa o show ali, ó. É um show bem tradicional aqui em Porto, toda noite. Quase todas as noites está por aqui, certo? Quase todas as noites está por aqui dançando com a boneca. Maravilha, hein, gente? Vamos mostrar um pouquinho dessa vila para vocês. Olha a pipoca, hein? Olha a pipoquinha doce, salgada aqui, ó. Bem aqui no Marcos Zero, hein? Belezinha? Vamos lá mostrar um pouco dessa vila e vou deixar alguns abraços, alguns alôs para você. Você que me pediu. Alô, estamos juntos, viu? E sim, gente, eu tenho um compromisso com vocês, né? Então eu tenho que atualizar vocês, como é que está Porto à noite, como é que está o clima. Estou sempre por aqui, viu? E pode contar comigo. Obrigado pelos comentários, pelos likes, pela inscrição. E, gente, compartilha, viu? Compartilha, ajuda o canal TubeVlog. Ajuda o canal TubeVlog a crescer, galera. Obrigadão, gente, de coração. Vou começar pelos alôs aqui, ó. O alô vai para André e José, lá de Campinas, São Paulo. Obrigado, André. Obrigado, José. Tamo junto, viu? Obrigado de coração. Deus abençoe. Olha só, tem mais. Abraço vai para Francisco, a esposa Ivone e o filho William. Lá de São José do Rio Preto, São Paulo. Olha que bacana. Obrigado. É muito uma galera boa lá de São Paulo, né? Me acompanha, acompanha o canal TubeVlog. Que maravilha. Obrigado, gente. Tem mais. Tem mais alôs aqui. Vamos mandar para a galera. Maria Bethânia. E o seu esposo João Carlos. Maria Bethânia. Maria Bethânia sempre comenta os vídeos. Obrigado, Maria. Bethânia. Maria Bethânia. E o seu esposo João Carlos. Obrigado, gente. Grande abraço do canal TubeVlog. Obrigado por estar acompanhando o canal TubeVlog. O canal TubeVlog agradece, viu? Gratidão. Olha a vila como está hoje, hein? É, rapaz. Mês de junho. Inverno. Mas tem mais bastante gente aqui na vilinha. Passeando. Curtindo. Estando nas lojas. Comprando. Jantando. Muito legal, viu? Essa vila é muito gostosa. Tem mais abraço. Tem mais abraço aqui, ó. Abraço vai para a galera da cidade de Picuí. na Paraíba. Olha que legal. Picuí. Um abraço para vocês, viu, gente? Falou que é o melhor. A melhor carne de sol do Nordeste fica lá, hein? Picuí. Na Paraíba. Certo? E esse aqui é o restaurante Manguetal. Restaurante Manguetal. Olha, top. Top, gente. Chegou em Porto. Vem aqui, né? Convida, galera. Vai, convida. Top 5 do Porto de Galinhas. Culinária. Fruto do Mar. Assado na brasa. Ponto turístico e restaurante. Manguetal. Mar e fogo. Ah, legal. Ficou a vontade para conhecer. E curte o canal aí da galera. Fabrício. Fabrício. Pra ter ver vocês. Obrigado, Fabrício. Tamo junto. É, rapaz. Fabrício desenrolado. Trabalho aqui no Manguetal, viu? Show de bola. Sim, gente. Continuando aqui os abraços. Mandei um abraço para a galera do Picuí, né? Na Paraíba. Grande abraço para vocês, viu? E falar de carne de sol. Deu água na boca agora, viu? Meu amigo. Falou que lá é a melhor carne de sol do Nordeste. Que coisa boa, viu? Coisa boa. Olha só, tem mais. Tem mais alôs aqui, hein? Alôs para o Márcio e a Simone. Olha, o Márcio e a Simone estão completando. Estão comemorando 30 anos de casamento. Eita, Márcio. Parabéns para vocês. Parabéns, Márcio e Simone. Parabéns pelo 30 anos de casamento, hein? Uma vida, hein? Juntos, hein? Deus abençoe. Parabéns, casal. Olha o Barracas. Restaurante Barracas. Show de bola, viu? Está sempre aqui cantando esse rapaz aqui, ó. Sempre música ao vivo. Parabéns, casal. Parabéns, Márcio. Parabéns, Simone. Deus abençoe. Ele falou que está por aqui, hein? Eles estão em Porto de Galinhas. Que bacana. Estão comemorando em Porto de Galinhas. 30 anos de casamento, hein? Que maravilha, hein? Tem mais a louça aqui, hein? Tem, rapaz. Um casal que está sempre acompanhando o meu canal. Sempre ligadinho. Que é o Fernandinho e a Glaucia. Lá de Pombos, Pernambuco. Obrigado, Fernandinho e Glaucia. Obrigado, gente. Vocês são fera demais. Obrigado pelo carinho de vocês. Cheguei aqui no Ponte, viu? Cheguei no Ponte. Olha só que maravilha, que delícia. Isso aqui é maravilhoso, gente. Quer apoiar o canal? Querem? Seja membro. Seja membro do canal, hein, gente? Bacana. Olha aí a praia à noite, gente. Como é que está o movimento. Hoje tem pouquíssima gente na praia, hein? À noite. Está bem tranquilo. Bem tranquilo mesmo. E aqui, ó. Onde vocês compram é o Passeio de Jangada, viu? Aqui, ó. Essa cabina aqui, ó. Show de bola. Está pisando água aqui. Eita, molhou o pé. E esse aqui é o Itaoca, galera. Restaurante Itaoca. Vem frente para o mar, vem para a praia. Restaurante muito chique. Maravilhoso. Está aí os abraços, gente. Está aí os alô que vocês pediram. Podem pedir, viu? Olha só. Colocar essa galinha um dia desse aqui, ó. Já dá sem um bico. Novamente. Cadê o bico dela, hein? Rapaz. Loja legal, viu? Aqui está o... Aqui está o Bacaxeira aqui, ó. Bacaxeira. Restaurante muito legal. E aqui está o Varandas, viu? Varanda, restaurante. Oi, mostra o trabalho aí para a galera. Vamos lá. O Vem? E aí... E aí... E aí... Se inscreva no canal 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 E aí